Onde ando meu amor, sambando Onde ando meu amor, sambando Continuo a perguntar, onde ando meu amor Pois não sei se foi sambar ou arranjar um outro alguém Onde ando meu amor, sambando Onde ando meu amor, sambando Volta pra mim, meu bem, volta eu peço por favor Quero sambar também, mas só sambo com você Onde ando meu amor, sambando 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 Volta pra mim, meu bem, volta eu peço por favor Quero sambar também, mas só sambo com você Onde ando meu amor, sambando 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 Tchau, tchau.